Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver SANTE Se liga que agora a rima que alucina Eu sou o Neil e vou ser Sr. Smith de planaltina Mas tá suave amigo, ainda vou falar É nesse meu espaço-tempo que aqui eu vou quebrar Mas não tem problema amigo, que eu vou te explicar Balota não é espaço-tempo, mas Steve Rick vai dobrar Ainda não tá entendendo, vou batendo, vivendo Interpretando que você está morrendo Se é no flow do sabotage, então meu amigo É nesse momento aqui que ele e você está conhecendo Fez a esparra danada Cê sabe que eu vou chegando, te matando Na rima improvisada, quer ser Neil Mano, deixa eu explicar uma parada Cê rimando assim, eu vou ter que desviar da barba, pô Mano, para com isso, cê sabe como é a suca A suca agora, eu te tiro desse espaço free Cê sabe como que eu passo free Mano, e hoje até o teu dia eu vou tirar daqui É porque o vileno aqui, ele rima e tosse tosse Pra ver se o idiota aprende é por osmose Mas não tem problema, deixa eu te falar Irmão, tá faltando um guarda-chuva Eu te empresto com um murrão Ele diz que é tosse tosse Calma que eu vou jogar na cara É porque o vileno, cê é meu freguês Copa, copa aí mano Tô chegando, tô te matando Cê vê que o bagulho hoje fica insano Tá beleza aí então, vou batendo e te matando Você se acha eu o Rugal em ouro e tô gargalhando Toma no seu cu, meu filho, então arrisca Você pode até tentar, mas eu que coleciono ficha Não, coleciona ficha, mano, que eu vou te falar Olha só que no verso eu já vim pra te matar Eu sou Rugal, cê tá jogando aqui, não vai passar Vai gastar até última ficha e você não vai me ganhar Vai gastar até última ficha que nunca que eu vou ganhar No caso aqui eu sou vedita, cada murro eu vou desviar Mas eu não tô vendo, assim não consistiu Olhando o seu nível, é menos oito mil É menos oito mil, mas cê sabe que eu chego na ideia que aderiu Mano, olha só um papo, eu vou dar batu E quem nasceu pra ser vedita, nunca vai ser Barulho pro primeiro round Tá ligado que merece mais, barulho pro primeiro round Começando porque terminou aqui, nessa cabeça, foi balota Foi, não foi? Confirma aí pra mim aqui Eu pergunto pra o papo de novo É o papo que vai dar pra ele Barulho é o seguinte, se tu achou que nesse primeiro round foi superior Balota, MC, barulho e mão pra cima Agora é se tu achou o contrário pro pai E achou que foi o Vilenio, MC, barulho e mão pra cima Só pra confirmar mesmo, Vilenio Balota Balota, jurado 3, 2, 1, no Balota, no Vilenio Balota 1 a 0, Balota volta É isso Ah, eu tenho que puxar, tu precisa fazer? Tenho que dar que puxa pra tu Tenho que dar que puxa pra tu Caralho, posso? Posso? Posso mesmo? A vontade Aí família Ó, ó, ó É a batalha do DF quem recrutar os moleques Original GF, Original GF É a batalha do DF quem recrutar os moleques Original GF, Original GF Recrutando os moleque que usa a mente Cê é dispensado, excesso de contingente Aí mano, vai vendo que cê não tá pensando Por isso que pro teu lado já fiquei insano Cipá, mano, eu vou só, ei, mano Eita caralho que agora eu tô travando Uma danada vileno, cê tá vendo como é que tá Cê tá perdendo, cipá, tá empatando O que que tá acontecendo? Cê não entendeu, meu filho Que batendo aqui eu sempre bato Porque no caso se eu sou soldado Liga que o baloto é mato Mas não tem problema meu amigo Deixa eu te explicar Aonde mesmo você quer comigo falar Você falou que aqui é excesso de contingente Na sua mente as ideias é excesso de incompetente Ah, para com isso irmão Que cê sabe que agora eu te tiro da fita Tipo, soldado hoje você é do universo Marvel Se você é um soldado eu sou tua guerra infinita Se é minha guerra infinita, beleza Assim cê sobra porque eu dou soco na cara Com a minha boa manopla Ainda não tá vendo? Assim eu tô mostrando Vou te mostrar que eu causo etanos É, então demorou pra ser o alvoroço Se é etanos eu sou dó e vou cortar o teu pescoço Aê, irmão, cê pega a visão Por isso que hoje pra você é devastação Na verdade é assim, deixa eu te explicar Na verdade eu sou Deadpool Arranca a cabeça e tem dois no lugar Ainda não tá entendendo assim na sorte Eu sou o Deadpool, só casado é com a morte É, então cê tá ligado que eu vou chegando E mostro que agora eu já virei o jogo Se eu arranco numa e nasce duas Eu falo tipo Hulk, posso fazer isso o dia todo Ah, posso fazer isso o dia todo Mas beleza assim, vou contratado No caso você não é Hulk, você é Bruce Banner Do Hulk você é apenas o seu contratado É, mano, então Tá de boa, mano Qual é barulho pra batalha, família? Oh, caralho Antes de mais nada eu queria falar salve a guerra do flow Bora gritar aí, salve a guerra do flow 1, 2, 3 Salve a guerra do flow Porra aí, caralho Bagulho é o seguinte, família Começando por quem terminou Foi tudo, não foi, Gran? É isso aí, que paz Sei que lado não, botou na duemidade O bagulho é o seguinte, família A pessoa achou que nesse segundo round foi superior Vilheny, MC, Barulho e Mão pra cima. A pessoa achou que foi Balota, MC, Barulho e Mão pra cima. Acredito que com vocês deu mais Balota. Vou confirmar pra não dar caô. É a seletiva. Balota, MC. Vilheny, MC. Com vocês mais Balota, jurados 3-2-1. Os dois no Balota, Balota, próxima fase.